Boa noite. Boa noite. O senhor é? Eu sou poeta. Minha poesia é tua, boa? Pequena, pelo amor de Deus. Eu digo assim, poeta de mão cheia e bolso sempre vazio, adornado por mil tapinhas nas costas, assodado por aplausos e elogios, mas na alcova, em cima da cama, descansa enterrado vivo sobre os fósseis amontoados das capas de seus próprios livros. Mas foi um português isso? É um português. Gostei mesmo, juro por Deus. Obrigado. Também não conheço outras, então eu nunca conheço. Parabéns. Gostei, gostei. Quando você fala do trabalho, você apresenta uma licença poética? Ah, seria muito bom. Seria muito bom, mas infelizmente eu não dou nada. E rimar amor com dor? Quantos pontos na carteira dá essa porra? O que importa é como se coloca amor com dor. Acabou? Gostei. E na poesia nuclear, a sílaba é atômica? E a poesia concreta produz versos edificantes? Comente sua resposta e construiu um prédio. Ah, muito. A poesia concreta conquistou um espaço muito grande na vanguarda da poesia. Que bom. E um poeta que gosta de banho quente é um ariano sua sauna? Comeria um maio quitanda? E um poeta atrevido é um João Cabral de Mela Cueca? Bertold Odebrecht é um poeta construtivista? E conhece aquele poeta de luta pela defesa da família chamado Vinicius de Moraes e Bancostumes? O filho do teu filho é um soneto? Gostou? Adorei. Aplaudiu. Obrigada. Domingo quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Isso é um exemplo de poema Alexandrino Pires. A gente tá mais inteligente, tá percebendo? Tá surpreso com a gente? Nossa, muito profundo, muito profundo. E João amava a Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Teria Carlos Drummond de Andrade, inventado o surubão? E teu Olavo Bilau, que já armou o Manuel Bandeira? Olavo Bilau que é do Parnasiano aí, né? Puxou muita gente. Eu gosto de Parnasiano. O que que é? Parnasiano foi um movimento literário da poesia. Diretamente ligado à poesia. A poesia retal é uma característica dos Parnasianos? Aí, ó. Já falamos do Parnasiano. Mas tem muito, tem muito. Não precisa fingir que tá gostando, não. Pode ser um homem sério. Você é um homem sério? Não, mas... O que é isso? Mas deixa eu levar pra uma idiota, mamã? A poesia é tudo. É ironia, é sátira. É tudo de bom e de engraçado também. Você comercializa sua obra? Sim. Então me vende quatro? E fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Estaria com a monja escrevendo amor ou hemorroidas? O que é heterônimo? Heterógimo? Heterógimo não existe, né? Não. Heterónimo. Heterónimo são personagens que a pessoa cria pra trazer outras composições dentro da sua obra. Fernando Pessoa foi um dos principais. Tá dormindo no meio, não? Oi? Tá dormindo no meio? Não. Heterónimo são personagens que a pessoa cria... Não, ficou acordado. Muito sério. Não, não. Tô amadurecendo. O movimento barroco, ele deixou sua marca? Ah, deixou sua marca? Depois da ponheta, bate um soneto? O poeta bate um, dois poemas por dia. Sério, doutor? Sim, com certeza. Ainda hoje? Tem que exercitar. Quantos anos? 35. Dois, três poemas por dia? Tem que exercitar. Tá falando do quê? De poema. Ah, não. Não, bem que eu achei estranho. Poesia, vamos lá. Fala uma frase, eu vou contigo e já vou fazer uma poesia aqui. Vai. Essa não! Sacanagem, vai. Deixa eu brincar, vai. Tudo eu posso. Aquilo me fortalece. Aí a Bíblia, outra coisa já foi escrita, não é tua. Você não pega uma coisa que não foi você que escreveu. Sem plágios, né? Sem plágios. Sem plágios de Jesus. Vai. Tem seu tempo. Eu vou, letrã, tirar meus documentos e depois a gente volta. Atento a tudo, eu fico. Atento a tudo, eu vou. Atento, eu fico ou vou. Você repetiu o que eu falei? Atenção, atento a tudo. Atenção, atotatanda. Atata, tudo, atento. Atata, tantantanda. Tu namora? Ah, hoje não. Sabia. Tem alguma coisinha te magoando, não tem não, doutor? Tem alguma coisa o quê? Eu tô aqui tentando entender. Você tacou, você dividiu o cabelo ao meio, quer dizer, não tem alguém pra te falar não. Você tá, entendeu? O que que houve? Filho único? Não, tenho dois irmãos. Mais velhos? Um mais velho e um mais novo. Então aquele do meio que a mãe não liga. Então a gente chega num ponto aqui. Eu vou fazer uma poesia ao mesmo tempo com você. Fiz um poema essa tarde. Quem sabe um dia terminarei. Porque apenas comecei. Mas agora não é mais o meu. Eu posso ficar aqui dez anos. Cancela meu carro. Ih, pegou o papel. Peguei o papel. Ih, Deus, Deus. Eu tava dando uma mão de tranquila. Pegou o papel dele. Pegou o papel. Vamos ver. Pegou o papel dele. Eu sabia. Eita. Deixa eu ver o tamanho. Só vira pra cá a letrinha. Mas essa poesia não é minha. É do Rafa? Posso ler? Eu que sou casada com ele e não li até hoje. Veio o senhor aqui no meu programa pra ler a poesia do meu marido. Quando chegou a angústia, recorri ao papel, à memória e ao silêncio. Quando chegou a ansiedade, recorri aos versos, ao céu, ao vento. Quando chegou a tristeza, recorri à música, à lágrima, ao tempo. Quando chegou a solidão, ao sol, ao mar e à calmaria. Quando chegou você, recorri ao amor. E quando chegou o amor, chorei alegria. Sem saber que, na verdade, o amor era você, Clara Maria. Tu que escreveu essa merda, Rafa? Essa poesia ele fez pra Clara Maria, não a minha filha. Ele fez pra ex-namorada dele, chamada Clara Maria, aquele homem no jogo da minha filha. Então, muito obrigada por traumatizar a minha vida. E eu vou me embora pra passar, Clara. Muito obrigada, eu sou.